Este administrador fez um empréstimo consignado há alguns anos, mas o valor que vem sendo cobrado pela financeira é maior que o combinado. Em busca dos seus direitos, João procurou o PROCON Assembleia. Geralmente, na primeira abordagem, o agente financeiro consegue, vou dizer assim, em termos, laçar o consumidor, mas não efetiva a proposta feita exatamente. Então, aí o contrato fica demais, sacrifica demais a renda do trabalhador ou daquele servidor público e ele vai ter que honrar mês após mês, tendo prejuízo no caso, a sua renda vai cair demais. De acordo com a diretoria do PROCON Assembleia, a conciliação tem como finalidade resolver pendências entre o consumidor e o prestador de serviços, de forma amigável e rápida. O PROCON está aqui para fazer um equilíbrio nessa relação de consumo, não estamos aqui para punir fornecedor e muito menos para atender consumidores que usam de má fé. Na verdade, o que a gente quer aqui é que a relação de consumo seja equilibrada, que o fornecedor reconheça que o consumidor é o hipossuficiente nessa relação de consumo, quer dizer, ele é a pessoa mais frágil na relação de consumo e que ele possa reconhecer os direitos do consumidor e saber suas obrigações também. Participaram da audiência o conciliador, o consumidor e o representante jurídico ligado ao fornecedor. Grande parte das conciliações trazem resultados positivos. Nós temos uma estatística aqui de aproveitamento, de conciliações positivas, ela chega a 80% ou 90% de consumidor sair satisfeito. Essa representante jurídica acredita que esse trabalho desenvolvido pelo órgão beneficia tanto o consumidor quanto o fornecedor. Eu vejo como uma coisa muito boa porque acaba que o consumidor não se sente tão desprotegido, tão livre no meio da sociedade de conflitos e tudo mais e acaba criando uma mãe para o consumidor porque através daqui facilita bastante o mecanismo de conciliação, facilita a vida do consumidor em meio a conflitos onde muitas vezes as pessoas não têm a certa informação de como resolver os seus problemas. Então por ter esses objetivos o PROCON sempre vem a favorecer a vida do consumidor. Em média são realizados 25 atendimentos por semana.